Um paisagista é levado à beira da insanidade e enfrenta um terrível dilema. Eu não podia ficar piorando cada vez mais. O único desfecho possível era a morte. Parasitas vorazes. Eles são astutos e perigosos, mas também podem salvar sua vida. Eles são os agentes duplos. Mas nem todos os parasitas se comportam da mesma forma. Alguns parasitas já foram flagrados ajudando o inimigo. Esses agentes duplos oferecem benefícios inesperados aos hospedeiros. Harry Channel. 1994. Jasper Lawrence é um amante da natureza que costuma apreciar as belas paisagens perto de sua casa. Eu adoro correr, adoro andar de bicicleta, adoro nadar. Sempre gostei de levar uma vida saudável e ativa. Quando não está se exercitando, Jasper dirige um escritório de paisagismo com seu irmão. E trabalha longas horas cortando grama, aparando cercas vivas e limpando arbustos. O que me atraiu no paisagismo é poder trabalhar ao ar livre. É um trabalho muito legal. Mas a carreira dos sonhos de Jasper está prestes a se tornar um pesadelo. Em uma manhã, no final do verão, Jasper e seu irmão estão trabalhando na casa de um cliente. Eu estava em uma encosta. Era um dia muito bonito. E nosso trabalho era limpar o mato daquela encosta. Enquanto Jasper limpa o mato do terreno, houve um zumbido alto vindo de uma pilha de folhas. De repente, eu estava cercado de abelhas que me picavam no pescoço e também no abdômen. Então, eu entrei em pânico. Jasper corre pelo jardim para escapar da horda de abelhas furiosas. Mas é tarde demais. Eu levei umas nove e dez picadas. E, na mesma hora, eu comecei a me sentir meio estranho. O corpo de Jasper começa a reagir violentamente às picadas de abelhas. As pontas dos dedos ficaram dormentes. Os lábios, o nariz e o rosto formigaram e depois incharam. E logo eu senti um aperto no peito. Ficou difícil respirar. Eu não sabia o que estava acontecendo. O irmão de Jasper logo percebe que seu irmão está com problemas. O meu irmão me disse, largue tudo, nós vamos para o hospital agora mesmo. Ele me levou até o carro e nós pisamos fundo porque o hospital ficava meio longe daquela casa. Alguns segundos depois, a dificuldade de respirar piora ainda mais. Durante a viagem, foi ficando cada vez mais difícil respirar. Eu fiquei muito assustado, pensando em como isso ia terminar. Quando os irmãos chegam ao hospital, as vias aéreas de Jasper estão tão inchadas que ele não consegue falar. Os médicos do pronto-socorro imediatamente o levam para a UTI. Começaram a me dar injeções, tirar a minha pressão. Depois de verificar os sinais vitais de Jasper, os médicos chegam a um diagnóstico. Jasper teve uma severa reação alérgica às picadas das abelhas. Já tinha sido picado por abelhas antes, mas uma picada de cada vez nunca tinha levado múltiplas picadas. Para deter a reação alérgica potencialmente mortal, os médicos de Jasper injetam um hormônio que suprime a resposta do organismo ao veneno da abelha. Depois que aplicaram as injeções, as coisas começaram a voltar ao normal rapidamente. Uma hora depois, Jasper já consegue respirar novamente e os outros sintomas começam a diminuir. O médico então realiza exames para verificar se Jasper sofre de outras alergias. Os resultados são chocantes. Além de veneno de abelha, Jasper é alérgico a grama, plantas e pólen e desenvolveu uma forma aguda de asma. Ele prescreveu várias receitas de inaladores e comprimidos que me ajudariam a controlar os sintomas alérgicos. Jasper deve fazer um tratamento com drogas antialérgicas, seguido à risca nos meses seguintes. Eu tinha a impressão de que os remédios não estavam funcionando, eu não estava melhor. E com o passar do tempo, minha condição piorava cada vez mais. E as drogas tinham efeitos colaterais. Perda de densidade óssea, obesidade, acne severa. Mudanças de humor, mudanças de personalidade. Eu engordei muitos quilos. A minha qualidade de vida estava diminuindo e os meus sintomas continuavam piorando a cada ano. A minha saúde estava indo ladeira abaixo. E era assustador. A medicina moderna não tinha nada eficiente para me oferecer. Então, em 2004, Jasper viaja para a Inglaterra para visitar sua tia Mary. Ele ainda não sabe que sua vida está prestes a mudar para sempre. Eu cheguei à casa da minha tia Mary e eu não havia dois, três, talvez uns quatro anos. Ela me conhecia e se lembrava de mim como um homem muito ativo e em forma. E eu nunca vou esquecer a sua cara de espanto quando eu entrei pela porta. A minha mudança foi tão radical que a minha tia ficou chocada. Bom, a minha tia e eu estávamos sentados na mesa da cozinha, falando sobre como a minha asma tinha piorado muito com o passar dos anos. A história de Jasper faz Mary se lembrar de um documentário a que ela assistiu recentemente na televisão. O documentário abordava uma teoria pioneira sobre como os parasitas podem ser usados para tratar doenças humanas. E mostrava um parasita específico, o ansilóstomo. Ela disse que tinha visto um documentário que sugeria que a infecção por ansilóstomos em humanos poderia proteger contra asma e alergias. Os ansilóstomos são parasitas intestinais sugadores de sangue. Têm dentes serrilhados que usam para aderir à pele. Quando um ansilóstomo infecta o corpo humano, penetra na pele até chegar à corrente sanguínea. Dali o verme viaja através do corpo até chegar aos intestinos. Em seguida o parasita crava os dentes no tecido intestinal e se alimenta do sangue do hospedeiro. Mas será que este parasita voraz poderia ajudar a curar alergias? Quando se ouve falar na ideia de que os ansilóstomos, parasitas intestinais, podem ser usados para controlar coisas como o asma e alergias, a gente desconfia. Como uma coisa dessa seria possível? Como poderia funcionar? Alergias ocorrem quando o sistema imunológico reage a uma coisa inofensiva para algumas pessoas. Um alérgino como o pólen, por exemplo. Em uma reação alérgica, o corpo considera que uma substância normalmente inofensiva, como o pólen, é um invasor e envia leucócitos para atacá-lo, causando inflamação. Algumas pessoas acreditam que a presença de ansilóstomos no corpo faz com que a reação do sistema imunológico aos alérgenos seja menos severa. Jasper enfrenta um dilema chocante. Continuar a viver com seus sintomas debilitantes ou se infectar com um parasita humano? A ideia de me infectar de propósito com um verme ou um parasita não foi fácil. Mas a possibilidade de me ver livre da asma era incrível. Isso acabou com toda a rejeição e hesitação que eu pudesse ter sobre o processo. Eu sabia que para poder levar uma vida normal, eu teria que me infectar com um ansilóstomo. O paisagista Jasper Lawrence foi acometido por severas alergias. A medicina convencional não funcionou, mas uma dica de sua tia fez Jasper pensar em uma saída radical. Infectar-se com um parasita chamado ansilóstomo. A ideia de me infectar de propósito com um verme ou um parasita não foi fácil. Mas a possibilidade de me ver livre da asma era incrível. Eu sabia que para poder levar uma vida normal, eu teria que me infectar com um ansilóstomo. Mas como ele poderia se infectar? Os ansilóstomos infectam as pessoas penetrando em sua pele. Quando um homem pisa em um solo infestado de ansilóstomos, as larvas penetram na pele e viajam até os intestinos. Ali, elas se alimentam de sangue e crescem até a maturidade. O verme adulto deposita ovos, que passam para as fezes do hospedeiro. Os ovos eclodem em larvas no solo. Quando um novo hospedeiro pisa em solo infectado, o ciclo se repete. Na prática, quem quiser se infectar deliberadamente, precisa andar descalço no lugar onde pessoas infectadas aliviam o intestino. A ansilostomíase é uma das infecções parasitárias mais disseminadas do mundo. Ela afeta em todo o mundo cerca de um bilhão e meio de pessoas. A maioria dos casos de ansilostomíase não ocorre nos Estados Unidos, mas em países em desenvolvimento. Sendo assim, Jasper começa a pesquisar países com altas taxas de ansilostomíase. Órgãos de saúde não passariam vermes para a população. Eu percebi que eles não viriam até mim, eu teria que ir até eles. Quando eu pesquisei na internet, encontrei um mapa publicado em 1999 mostrando a distribuição de vários parasitas intestinais, incluindo o ansilostomo em Camarões. Camarões é uma nação em desenvolvimento da África Ocidental. É um lugar muito perigoso, com expectativa de vida muito baixa, cheio de doenças tropicais bem graves. Mas Jasper acredita que não tem outra alternativa. Ele voa para Camarões e contrata um motorista local para levá-lo a um pequeno povoado, em uma região remota do país. Chegando à vila, eu e o motorista começamos a andar em direção ao local onde os moradores defecavam, onde iam ao banheiro. E estava muito quente, uns 38 graus, ou então perto de 40, com 100% de umidade. Nós suávamos muito. E o cheiro? A situação era realmente terrível. Eu tinha que caminhar em lugares muito repugnantes, muito repulsivos, os mais desagradáveis que se pode imaginar. E foi muito difícil de fazer. Eu vomitei mais de uma vez naquele primeiro dia. Ao final da semana, Jasper havia caminhado pelas latrinas de mais de uma dúzia de vilarejos africanos. Eu encarei como um trabalho. Todo dia, por volta de 9 ou 10 da manhã, pegávamos a estrada e voltávamos no fim da tarde. Lá pelas 5 ou 6. Eu estava muito preocupado. Eu tinha gastado tanto dinheiro e tinha vindo de tão longe. E achava que minha saúde dependia daquilo. Eu não sabia se daria certo. Jasper volta para sua casa na Califórnia. Três meses depois, no meio da primavera, com muito pólen no ar, Jasper está dirigindo em uma estrada de terra. Eu fechei a janela e me preparei para a inevitável crise de alergia. Eu esperei, esperei e esperei. Mas nada aconteceu. Jasper chega a uma conclusão impressionante. Suas alergias se foram. Eu entrei em êxtase. Eu fiquei tão feliz que eu comecei a gritar dentro do meu carro. Bom, eu posso dizer com certeza que eu nunca fui tão feliz na minha vida. E eu nunca mais tive uma crise de alergia. Para Jasper infectar-se com o parasita causador da ansilostomias e o livrou de suas alergias. Atualmente, Jasper continua infectado por ansilóstomos. Como hospedeiro, ele precisa monitorar sua saúde diariamente. Já que os efeitos colaterais desta infecção parasitária incluem anemia, dor abdominal e perda de peso. Mas para Jasper, os benefícios superam as desvantagens. E agora que está livre das alergias, ele finalmente encontrou a carreira perfeita. Sou terapeuta eomíntico. Eu forneço parasitas intestinais para serem usados no tratamento de transtornos imunológicos. Hoje, Jasper mora na Inglaterra, onde cultiva larvas de ansilóstomos de seu próprio corpo e as vende pela internet. A maioria dos parasitas apenas prejudica seus hospedeiros. Mas às vezes, uma infecção parasitária pode trabalhar a seu favor. Os parasitas têm se alimentado dos humanos há milhões de anos. E a maioria causa mais mal do que bem. Mas existem algumas espécies que oferecem alguns benefícios e trabalham como agentes duplos.